Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? No vídeo de hoje, eu vou escovar pela primeira vez meu corpo, gente. Aqui tá ele comendo. Deixa eu ver se tá comendo. Que lindo, meu cavalo. E aí, tipo, na verdade, quem vai filmar é a minha mãe, não sou eu, tá, gente? Então, na verdade, foi assim. Esse vídeo, eu achei que tava gravando, mas não tava. Daí, quando eu fui conferir pra editar, não tinha gravado. Então, a mãe vai gravar pra mim agora. E eu vou arrumar aqui pra vocês e vou mostrar certinho a primeira vez dele sendo escovado. Tá bom, gente? A mãe agora vai filmar. Mas antes, já vão se inscrevendo aqui no canal. Deixa aí o like de vocês, né? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, né? Da primeira vez dele sendo escovado. Porque, normalmente, o cavalo se assusta. E ele teve uma reação muito, muito doida, tá? Vocês vão ver. Tá, vamos fazer a continuação no vídeo. Olha, gente, como ele chega pra perto de mim, ó. Cuidado do teu pé, hein? Sabe por que ele tá fazendo isso? Que, na natureza, a ideia do cavalo é quando o outro tá coçando aqui, chega pra coçar aqui, essa parte, ele coça o outro no mesmo local. Só que eu não sou o cavalo. Ele quer me coçar também. O que essa mulher tá fazendo aqui na frente? Tá bom? Tá bom? Tá ótimo? Gente, eu não tô explorando ele muito, porque é a primeira vez que ele é escovado e, tipo, tem partes ainda que ele não tá bem manso, né? Eu hoje recém passei o pano no corpo dele, né? E, tipo, essa parte aqui mesmo que é o sovaco, que ele ainda tá um pouco cheio de cosca, né? Nas virilhas também tá meio complicadinho, mas eu tô explorando ele devagarinho. Primeiramente, ele nunca, né, deixou ninguém tocar nele. Mas, tipo, agora, gente, bah, eu toco nele todo praticamente. Olha só, chegando até perto da mãe. Ó, chega mais pra trás, mãe, pra filmar mais ele. Ele tá indo pra frente. Olha, gente, como ele gostou. Olha, hein. E eu tô passando bem forte a escova dele. Chega mais pra trás um pouquinho. Ele tá indo junto. Dá pra chegar pra trás, jovem. Mas, assim, ó. Olha como ele gosta. Ele chegava a merda de mim. Olha. Olhem só o que tá saindo de pelo. Filma aqui, mãe. Aqui embaixo. Olha aqui. Tá aparecendo os pelos? Uhum. Olha só, gente. Aqui, ó. Quantinho de pelo. Ele nunca foi escovado na vida, né? Então, tipo, hoje é a primeira vez que eu tô escovando ele. E fico feliz aí que a atitude dele tenha sido muito boa, ó. Ele não era assim, tipo, de chegar perto, né? Tava sempre tentando fugir, se esquivar. Mas agora, ó. Olha só como ele se aproxima de mim. Tudo pra ele ficou bom, gente, ó. Foi muito bom porque... É uma atitude positiva, né? Já é outra evoluçãozinha. Então, mais um pouquinho, já que ele gostou, né? Olha como ele gosta. Ah, solta. Aí! Ué! Bubalhão. Gente, tá certo que eu tô abusando um pouco. Né? Primeiro dia da sensibilização dele, eu já tô passando a rascadeira. Isso aqui já nem devia. Mas, foto é foto. Vocês sabem que eu não fiz por mal dele, né? Mas ele tem que obedecer e tem que deixar eu passar. Entendeu? Aí, ó. Marmalhão preto. 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 E mais pelo Vocês viram, gente? Que é dar um grito com ele, ele respeita Entendeu? O que que acontece? Por que que ele tá respeitando? No primeiro dia que eu cheguei em casa Ele tava aqui na cocheira Aí eu vim passar o buçal nele E daí ele pegou e tava com mania De querer morder e coicear E aí eu peguei Tentei tratar ele de boa Só que aí não deu, né? Então o que que acontece? Eu peguei e já fiz ele respeitar imediatamente Já corrigi, ele parou com essas manias Agora mesmo dei um grito nele, nem precisei tocar nele Né? Então quer dizer que foi Bem de boa, né? E é isso, cavalo é isso, o poto principalmente Tem que respeitar Aqui ele gosta, ali não gosta Porque tá todo descascado o longo dele Da chuva, eu acho E aí eu acho que machucou ele Talvez eu senti o costo, né? Mas é que tá todo descascado ali também Olha a diferença, ó De um grito só Tem que obedecer, entendeu? Aí, ó Cara bem quietinho, moço bonito Tá certo que eu tô abusando bastante, né gente? Mas é rotina Entendeu? Ele tem que aprender que eu tenho que fazer isso aqui todos os dias nele Né? Todos os dias eu vou chegar do serviço Vou vir aqui, vou escovar ele Tá? E é uma maneira de amassar também pro outro Mas Ficou bem de boa Já recebeu o xixizão dele? A do contrário Ele tá gostando Onde o pelo tá bom Ele gosta Ó Aí é bom, né? Lá na bunda é ruim Ó, pra um cavalo Que quando chegou Não deixava nem passar a mão no pescoço Agora já dá até pra escovar Tá muito mais, gente Aí Tá de boa, de boa, coprinho Eu te pego com esses dentes Ah, não pega Ah, não pega Vai ver o que é bom, tá soco Tem que pensar duas vezes antes de fazer isso, hein, cara Vem Vem, neguinho, vem Vem, neguinho Venha Olha ali, gente Essa parte escovada tá sujinho porque Aqui tá tudo descascando, ó O teu dente tá todo caindo Olha só como é que tá Tá Entendeu? Tá certo Eu abuso um pouco dele, mas É o jeito Quando eu vejo que tá demais Que não dá Que ele não consegue aguentar Aí eu paro Aí sempre corrigindo aí, né? Olha só Logo, logo ele já vai tá bem bonitão de pelo Ai, que bonito Rapazinho Agora, gente Vou passar a segunda etapa Que é a escova E o pano nele Pra tirar o pó que ficou da sujeira Eu queria também pentear a crina e a freja dele Mas o problema é que Talvez não vá dar tempo Gente Aqui, ó Que eu queria mostrar pra vocês Aquela hora que eu acho que eu rasquei Cheio demais, ó Essa parte aqui, ó Tá descascada, ó Tá cheio de caraquinhas Vou mostrar do outro lado ali pra vocês Aí, patrinha Vira aqui, neguinho Aí, meu neguinho Deixa eu pegar curto, né, gente Sempre a segurança da pessoa Aqui, ó Que ele assustou aquela hora Acho que eu cravei demais Me empolguei Ele acabou se assustando É isso aí, gente Normal É pro outro Mas ele foi muito bem hoje Né, o boneco Coisa mais linda E eu gostei muito Todos os dias agora, né Fazer esse mesmo sistema Pendurar Escovar Trotar Essas coisas Beleza, gente? Tá filmando Gente Vou passar isso aqui Isso aqui Primeiro eu passo a escova Que eu já passei nele de manhã Bem devagarinho Ele aceitou de boa E o pano O pano ele pode se assustar um pouco Tá? Vamos lá, então Deixa eu soltar Eu gosto de trabalhar com o cavalo solto Se ele se joga aqui Pode se machucar E me machucar também Minha patrão Gosta Dá aqui pra ele cheirar, ó Cheirou Eu não dei a rascadeira Pra ele cheirar Não vi, gente? Porque ele já tinha cheirado Já tava passando nele Ó, ele passou Ó Sabe que é uma coisa boa É confortável E cada dia eu vou explorando Entendeu? Mais pra baixo Até chegar nas mãos dele Ó Na barriga ainda tá meio arriscado De passar mais Né? Vamos indo explorando Todos os dias eu vou escovando E vou explorando ele Cada dia mais Que a rascadeira, gente Eu acho que ele embrabeceu Aquela hora Porque a rascadeira machuca Um pouquinho, né? Tipo, eu tava esfregando Um pouco forte demais Ele não gostou muito Da ideia Só tu sei que tem coisa forte Nem da bola Tô arrondando Tô tripa, louco Tá indo muito bem, gente Ó, já passei a escovinha Agora eu vou passar o pano Esse aqui ele pode dar uma assustadinha Mas tem que acostumar também Ó, cheirou Cheirou Passou Viu? O bom sempre dá pro bicho Cheirar Pra ele ver que não tem perigo de nada E vou explorando ele devagarinho Gente Aqui na paleta mesmo Ele não deixava tocar, ó Devagarinho Eu chego lá na mão dele, ó Todos os dias fazendo isso Vou explorando Cada dia eu exploro Uma parte a mais dele E aí, ó Que bonito Muito bonito Meu rapaz Vem cá, vem Ó, neguinho Vem Vem aqui, neguinho Não tenha medo, menina Ó Vou explorando, gente Vem lá, mãe E olha aí como tá A cara que ele tem um pouco de medo também Tem que passar Eu não passei a escova Porque a escova é um pouco estúpida Ainda pra passar na cara dele Ó, o pano dá, ó Vem de boa, ó Aí, gente Isso aí, ó Escovadinho Passando a mão na manha Ó, já chega a se escurar em mim, ó Até mais Muito bem, garoto E pronto, gente Esse é o vídeo aí, ó Espero aí que vocês tenham gostado Gostei bastante Olha só como ele se encosta em mim Isso é muito bom É sinal de que ele tá Confiando em mim Cada dia mais É um evoluindo aí Certo? Então já vão deixando o like de vocês aí Se inscrevendo no canal E a gente vai indo, né Domando esse potranco Não vejo a hora de montar nele Então tá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau